E aí, gente, tô de volta e foi aqui que pediram um cabelo bem crespo, bem afro, pois é, trouxe esse cabelo pra vocês e pasmem, tá? Foram mais de 13 horas de trabalho, cabelo extremamente resistente ao alisamento, difícil de absorver produto, difícil de dividir, gente, mas acompanha esse passo a passo, tá? E a escolhida foi a Perfecta da Borabella. Ela é uma progressiva orgânica, livre de formol, de passo único, tá? Mas, obviamente, a gente fez um teste de mecha antes, a gente fez um tratamento antes, mas no vídeo vamos focar aqui na Perfecta, tá? Ela tem um blend de 12 óleos, gente, por isso escolher ela tem mais 19 aminoácidos também, Então, é essencial pra fibra do cabelo, principalmente essas curvaturas mais crespas, que tem muita dificuldade. E quando eu falo que ele tem dificuldade no alisamento, é aquele cabelo que quando você molha, nem a água consegue penetrar, tem a dificuldade, entendeu? Então, tem todo um preparo diferencial pra poder alisar esse cabelo. Tem que escolher um produto certeiro, que você sabe que vai dar bom, que tem, que o cabelo precisa. Por isso, escolhi a Perfecta. Pra ela ter os blends de 12 óleos que eu vou falar aqui pra vocês agora, que é o óleo de argã, manteiga de carité ou óleo de carité, semente de algodão, óleo de coco, macadâmia, óleo de chá verde, óleo de camomila, óleo de aloe, óleo de calamon, óleo de mirra, óleo de oliva e óleo de canela. Então, ela tem muito óleo, que esse cabelo precisa, gente. Ele precisa de muito, muito, muito óleo, porque é um cabelo extremamente poroso, com muita porosidade. Então, você tem que pegar um produto que tenha muito óleo, que tenha muito aminoácidos, porque esse cabelo, ele precisa disso, tá? Apesar de ser uma progressiva, pra esse cabelo, a gente precisa um produto potente, que tenha muito tratamento na composição, pra gente diminuir a agressão que esse produto vai causar na fibra capilar, né? O processo de pausa desse cabelo ficou em torno de uma hora e meia. Foi feito 100% do enxágue, foi aplicado protetor térmico, como eu mostrei pra vocês, escovei e pranchei. Não teve a parte superior da cabeça, não consegui fazer uma escova polida, como vocês podem reparar, e a textura é diferente. Tinha uma parte que ainda não tinha escovado, então a gente foi fazendo por partes, por processos, porque era muito cabelo, gente, de juro. Era cabelo pra cinco cabeças, tá? Muito difícil, muito trabalhoso, tanto que a aplicação, eu não consegui fazer divisões pra aplicar perfeitamente, sabe? A gente foi aplicando o produto, enluvando, e aí, de cima pra baixo, espalhando aquele produto e tudo mais. O cabelo, a primeira aplicação, o produto, o cabelo sugou o produto, então eu tive que reaplicar, tá? Então é importante, porque esse cabelo, tipo 4, ele exige isso. Ele suga, porque ele precisa daqueles ativos que tá na progressiva, daqueles aminoácidos, daqueles óleos. Então ele vai sugar por causa da porosidade, então você tem que ficar de olho e reaplicar. Então a gente reaplicou o produto, tá bom? Depois de todo esse processo, eu lavei o cabelo e usei o neutra químico, que é pra tirar o odor da progressiva, que vai ajudar a realigação das pontes do cabelo, que vai tratar, que tem vários benefícios. Então eu usei ele, tá? E esse é o resultado do cabelo que eu tô mostrando aí pra vocês. O cabelo é extremamente difícil. Foi exaustivo fazer esse cabelo, mas o resultado, gente, perfeito! Eu amo trazer esse resultado pra vocês, tá? Ela ficou super feliz com o cabelo, ela queria muito alisar, que ela não conseguia cuidar do cabelo, vivia de trança, tá bom? Então esse foi o resultado do cabelo molhado, agora estou ativando com o calor do secador. Temos cupom de desconto no site da Dote, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, mas eu já vou falar pra vocês que o cupom é SHEILA5, no site oficial da Dote, tá? Perfecta é da Borabella, são produtos de extrema qualidade, enriquecidos, assim, com muito ativo poderosos, tá bom? E que tem um ótimo valor pra nós profissionais, né? Com alta qualidade e valor acessível, gente, é surreal, é perfeito. E eu tô aqui pra dizer pra você que esse foi o cabelo 4C, tipo 4, que mais me deu trabalho pra alisar, tá? Foram horas e horas, mas eu entreguei o resultado, porque eu escolhi o produto certo, eu fiz a técnica correta, reapliquei onde foi e precisa reaplicar. Não é um cabelo que você faz em 4 e 5 horas, não é, tá? Não faz, não adianta, não faz esse cabelo em 5 horas, tá bom? É um cabelo tipo 4, que exige muito cuidado e muita atenção. E esse foi o resultado do cabelo ativando no calor do secador. Vou mostrar pra vocês como que ficou aí a parte de trás. Os takes do lado, gente, eu não sei o que aconteceu, meu celular, ele deu pau, então eu perdi mostrando pra vocês a lateral do cabelo. Mas vocês conseguiram aí ver bem o resultado da perfeita desse cabelo tipo 4, que eu fiquei assim, apaixonada. E claro que, se você não é inscrito no canal, já vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou. Me segue também lá nas redes sociais, no Instagram, arroba Sheila Gimenez. Qualquer dúvida, você também pode mandar lá no direct, que eu estarei te respondendo. E eu fiquei encantada, gente, um cabelo bem afro, que ficou liso e que ficou bonito, que tá com balanço, que tá saudável, sabe? Ficou perfeito, perfeito, eu não tenho palavras. Agora eu tô passando mais um pouquinho de óleo, né? E agora é cuidar. Ela levou produtos de manutenção pra cuidar do alisamento em casa. Então, assim, ela já saiu daqui com a rotina dela montada de tratamento, pra ela cuidar do cabelo dela na casa dela. Já passei o prazo de retoque ideal pra esse tipo de cabelo, que não pode ser tipo 4, 5 meses, tem que ser um pouquinho antes, né? Tem que ter esse cuidado. E esse é o resultado. Vocês gostaram? Porque eu fiquei apaixonada. E não esqueçam, tá? Cabelo tipo 4 não é milagre, tá? Requer horas, requer técnica, requer produto assertivo, tá bom? Então, nesses cabelos eu indico, assim, pra vocês a perfecta da Borabella de olhos fechados, livre de formal. E que vai alisar todos os tipos de curvatura do cabelo, tá bom? Um beijo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.